No Supremo Tribunal Federal, a defesa de Milton Ribeiro pediu que seja anulado o inquérito que apura suspeitas de fraude no MEC e o envolvimento dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. A alegação é de que as investigações se baseiam em gravação obtida de forma clandestina e de fonte anônima, aquela em que o ex-ministro fala em privilegiar amigos do pastor Gilmar a pedido de Jair Bolsonaro. O caso é relatado pela ministra Carmen Lúcia e não há prazo para que qualquer decisão seja tomada. Em audiência na Câmara, o atual ministro, Vitor Godoy, que foi secretário-executivo na gestão anterior, afirmou que apenas Milton Ribeiro pode dizer o que aconteceu dentro do MEC. A relação com o ministro sempre foi de cordialidade, de respeito profissional. Espero que ele esclareça tudo o que aconteceu. Só ele pode dizer o que aconteceu, porque como meu secretário-executivo aqui está do meu lado, ele não acompanha 10% das minhas agendas, porque ele tem as agendas dele. E era exatamente isso a forma como eu trabalhava com o ex-ministro Milton. Então espero que ele esclareça tudo o que aconteceu. E sempre tive com ele uma relação muito profissional de cordialidade, nunca tendo ele me solicitado qualquer ato irregular, qualquer prática de ato irregular dentro do Ministério da Educação. Só uma observação importante aqui, né? A alegação da defesa é que a gravação foi obtida de forma clandestina. Não é de que não houve encontro, não é de que não... Ou seja, o problema todo está na transmissão da mensagem. A gente ouviu isso várias vezes durante o Lava Jato, várias alegações desse tipo, né? O problema é no mensageiro, é na transmissão da mensagem, não que a mensagem esteja equivocada. Não o conteúdo da mensagem, sim, né? Não que a mensagem esteja equivocada. Então, só reforçando que este é o argumento da defesa. O problema foi ter tornado público uma gravação que é verídica.